Fala pessoal, e aí, você tem medo de lavar o motor do seu carro? De danificar alguma coisa eletrônica? Ou até mesmo causar alguma oxidação em parafuso? Ficar aquele aspecto enferrujado? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer uma limpeza segura com produtos de fácil utilização e com baixa agressividade. Acompanha aí o vídeo. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é o isolamento de algumas partes mais sensíveis. Então, vê se o seu carro tem alguma caixa de fusíveis aqui na frente. Essa parte aqui próxima à bateria, vocês podem ver aqui, tem vários fios aqui ligando nessa parte. Então tem essa caixinha aqui, provavelmente pode ser algum relé ou ter alguns fusíveis aqui. Como vocês fazem também pra ter certeza disso? Vocês podem consultar o manual do seu carro. Lá, buscar a parte lá que fala dos itens do motor, vocês conseguem identificar lá. Outra coisa é a bobina, tá? Nesse caso aqui, esse carro tem uma bobina só e tem os cabos de vela. Alguns carros têm as bobinas individuais, tá? Então aí vocês também devem isolar, tá? Evitar água nessa parte. Então aqui nós vamos colocar uma sacolinha aqui e aqui outra, tá? E por último aí, que é o que eu acho mais importante, é a central do carro, tá? Aqui no caso desse carro, ela fica aqui atrás, ó. Tá vendo que tem dois conectores aí grandes, tá? Na dúvida, vocês também podem consultar o manual, tá? Pra quem não tem um conhecimento aí mecânico legal, no manual do seu carro você consegue lá ver, geralmente tem um esquema com fotos, desenhos ali, pra você achar esses itens, tá? E evitar sempre jato direto em conectores, tá? Vocês sempre vão trabalhar, vocês vão ver quando eu vier com jato, sempre de longe, tá? Nunca colocar muito perto na parte aí de conectores ou coisas eletrônicas que possam ter aqui, tá? Então eu vou fazer o isolamento aqui, rapidinho, da bobina aqui e outras partes que eu falei aí. E aí a gente já vai pra parte aí da limpeza. Pessoal, mais um lugar importante, que nesse carro aqui fica bem aparente, é bom proteger também, é o módulo do ABS, ó. Que ele fica ali, ó. Já não tem as tubulações aqui, que são as linhas de freio, tá? Então, ó, esse conector aqui, a gente também vai isolar, tá? Mas aí vocês vão pensar, nossa, mas vai isolar? E vai ficar suja essa parte? Como que a gente vai fazer? Depois nessas partes, a gente vem só com um pincelzinho, tá? E com um paninho, tá? Não vai bater jato de água, certo? Então, isolado aí, identificado essas partes e isolado, aí a gente vai pra aplicação do produto, tá? Primeiro, o que vocês devem fazer? Identificar o tipo de sujeira. Então vocês viram aqui nas imagens, que a maior parte aqui é terra, tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o CrossMall da Fincher, tá? É um produto aí específico aí pra veículos off-road, ele vai muito bem com terra e não é um produto agressivo, super amigável aí de trabalhar, tá? Não tem perigo aí de vocês ocasionarem nenhuma mancha aí no motor do carro ou alguma peça. Então, aqui, ó, a gente já tá com o motor frio, tá? É importante vocês verificarem isso, tá? Nunca fazer com o motor quente. Então, eu vou borrifar primeiro o produto em toda a parte aqui do motor e vou fazer um primeiro enxague pra tirar a sujeira mais grossa. E aí eu repito a aplicação e vou fazer a esfregação, tá? Primeiro eu vou começar aqui pra parte de cima do capô, tá? E depois eu vou pra baixo, tá? Porque, se não, se eu limpar lá primeiro e depois vira aqui pro capô, a sujeira aqui de cima cai toda aqui pra baixo, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui o CrossMall eu fiz diluição 1 pra 10, tá? Achei ele mais forte porque é pra limpeza de motor. Fiquem tranquilos ali, ó. Se ele espirrar um pouco ali no vidro, tá? Não vai ter problema de ocasionar nenhuma mancha, tá? E agora eu já vou aqui pra parte de baixo, ó. Outro detalhe importante aí, alguns carros que... Realmente carros importados aí com uma mecânica um pouco mais complexa que tem muitos sensores, aí a gente recomenda aí uma limpeza mais a seco, tá? Carros aí nacionais com uma mecânica mais simples que é o caso aqui. Aí já é mais tranquilo a gente fazer essa limpeza molhando bastante, assim, vamos dizer, né? Então, ó, hoje tá bastante calor aqui a parte do capô já começou até a secar. Então eu já vou iniciar com o jato d'água aí de cima pra baixo. Lembrando aí de não deixar muito próximo dos conectores, tá? Das partes eletrônicas. Então vocês viram aí, fiz a pré-lavagem aí, vamos dizer, com o Crosmol. E vocês podem perceber que já saiu muito a sujeira, tá? E que algumas partes tem até repelência, ó. Tá com uma repelência aí nos plásticos, algumas mangueiras. Isso porque esse carro, ele foi lavado o motor há mais ou menos um ano atrás, tá? E foi aplicado um verniz de motor. Isso facilita aí, evita a sujeira aderir tanto, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o Crosmol, só que agora eu vou esfregar, tá? E aí, por último, a gente vai analisar até alguns pontos que possuem graxa, tá? E o Crosmol não vai conseguir resolver isso. E aí, a gente vai entrar com outro produto pra resolver. Então, vamos lá pra esfregação agora. Então, fiz aqui a esfregação e fiz o enxágue. Como a gente tá trabalhando com um produto mais seguro, que não é agressivo, então, realmente, vocês vão precisar atingir aí os cantinhos, os detalhes, pra realmente conseguir uma boa limpeza, tá, pessoal? Se não, é fácil aqui jogar um produto forte, bater água e sair tudo limpo, só que vai acabar estragando alguma coisa, tá? Principalmente se você não souber a diluição que você tá trabalhando, o tempo de ação, tá? Que foi o que aconteceu com esse carro já uma vez. Se vocês observarem aqui, ó, nesses parafusos, tá? Como foi usado um produto muito forte, né? Isso mesmo, isso há muito tempo atrás, né? Acabou oxidando, ó. Vários parafusos dela, eles estão enferrujados. Isso foi o uso aí de... Não vou dizer de produto inadequado, tá? Porque usar um produto mais forte, um produto ácido, pra remover encardido, às vezes é necessário. Mas o importante é saber o que você tá fazendo, né? Saber a diluição, né? E o tempo de ação. Esse produto aqui, que é o Crozmol, já é um produto mais tranquilo. Então, mesmo aí que vocês errem um pouquinho na diluição, ou deixar agir um pouco de tempo a mais, ele não vai ocasionar esse tipo de dano, tá? Por isso que eu tô usando esses produtos, pra vocês conseguirem fazer a limpeza aí com tranquilidade, tá? Eu identifiquei alguns pontos de oleosidade, tá? Aqui, ó, perto, ó. Tá vendo? Isso aqui é óleo, tá? Em alguns outros pontos também. Pra esse tipo de graxa, oleosidade, aí o gel Crozmol não funciona tão bem. Então, aí nós vamos utilizar esse produto aqui, ó. Que é o desengraxante neutro da Finisher, tá? Ele, aí eu já trabalhei uma diluição 1 pra 3, tá? Bem concentrado, pra quê? Se eu pegar uma graxa bem grossa aqui, ele consiga dissolver essa graxa, tá? Então, agora eu vou aqui nesses pontos aí, que ainda ficaram nessa oleosidade, e vou fazendo a limpeza, borrifando, e esfregando aí com o pincel. Pessoal, agora eu vou pegar aqui nesses pontos, ó, onde eu isolei com a sacolinha. Então, ó, vou de forma indireta, um pouquinho de produto aqui no pincel, esfrego, ó. E aí vou retirando o excesso uma flanela, tá? Infelizmente, essa forma aqui de limpeza, em alguns pontos mais difíceis ao acesso, vai ser complicado aí limpar, né? Mas pelo menos é uma limpeza mais segura, aí que não vai trazer nenhum tipo de problema aí, pra você que não tem experiência em lavagem de motor, tá? Aqui na bobina também, ó, vou passar um pincelzinho até, com menos produto, mais sequinho, ó, e vou, vou com o paninho, tá? Esse carro aqui, ele acaba pegando, às vezes, um pouquinho de estrada de terra, e aí por isso que fica com essa sujeira, essa poeira de terra, essa sujeira mais pesada. Se o carro aí rodar mais em cidade, você não vai ter esse problema. Ó, lá no módulo, ó, vem só com o paninho, ó. Como é um lugar de difícil acesso, geralmente não tem uma sujeira pesada, então só com o paninho úmido, ó, você já consegue limpar. Tá? Se precisar, aí também vai com o pincelzinho, ó, entra lá nos vans, e vai passando o paninho. Lá no módulo do ABS também, ó, o que eu tinha falado pra vocês. A maioria dos conectores, eles têm uma, uma vedação, tá? Então, não entra tão facilmente água, tá? Mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado. Melhorou bastante, tá? Aí vai do capricho de vocês, tá? Alguns lugares são difíceis de acesso, então vocês têm que ir repetindo várias vezes aí o procedimento pra ficar perfeito, tá? Então agora eu vou secar aqui o motor, vou utilizar um paninho mesmo. Se você tiver um compressor, né, que é difícil as pessoas terem em casa, né, mas ou um soprador, né, elétrico, vocês podem, nesse momento aqui, já bater o jato de ar, que aí já vai tirar toda a umidade aí, tá? E deixar pra ligar o carro realmente só quando tiver mais seco. Então eu vou terminar aqui a secagem e já mostro pra vocês o resultado final. Finalizado, então, pessoal. Tirei as proteções, limpei ali onde era mais sensível, tá? Lembrando que a intenção era fazer um vídeo que não usasse produtos extremamente agressivos pra vocês poderem fazer em casa com segurança. Então acontece, esses produtos que são mais seguros, eles têm um menor poder de limpeza. Então vocês realmente precisam entrar em cada cantinho aí e esfregar. Onde vocês não esfregar, vai ficar algum detalhe, tá? Então aqui no vídeo também a gente fez rápido, então algum detalhezinho ficou pra trás, tá? Porque a intenção era demonstrar pra vocês e não a gente ficar aqui várias horas, muitas horas não, mas muitos minutos aqui fazendo, fazendo, até zerar, tá? A intenção era mostrar o procedimento pra vocês, tá? Então tá aí finalizado, não aplicamos nenhuma proteção, tá? A intenção aqui era só mostrar um processo de limpeza. Pra quem gostar, pode aplicar aí um verniz de proteção de motor, também a gente tem várias opções, tá? Vou deixar aqui pra vocês, então na descrição, esses produtos que a gente utilizou e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti